Olá, meu amiguinho, minha amiguinha! Bem-vindo e bem-vindo à nossa terceira aula da Escolinha do Jovem Veterinário. Como estamos até aqui? Você está gostando? Olha, eu estou muito feliz, chegamos à nossa terceira aula. Você gostou de desenhar um cachorrinho? Ficou bem legal, né? Manda pra mim, eu quero ver como é que ficou o seu desenho. Então, agora nós vamos falar sobre o primeiro ponto importante para fazer o seu bichinho mais feliz, que é o que? O seu bichinho não pode sentir dor, não pode. Então, o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo o bem-estar animal, que é a mesma coisa que como deixar o seu bichinho mais feliz. E a gente está vendo aqui o primeiro ponto, que é o animalzinho não pode ter dor. Depois a gente vai ver todos esses daqui, tá bom? Na sequência. Então, olha só, tem que cuidar do bichinho, pessoal. Tem que cuidar do bichinho, olha só. Você gosta de sentir dor? Eu não gosto. Ninguém gosta de sentir dor. É muito ruim. E os animaizinhos também sentem dor. E eles não gostam. Então, tem que cuidar do cachorrinho, do gatinho, da tartaruga, do coelho, do animalzinho de estimação que você tiver, tá bom? Não pode maltratar o bichinho. Ninguém gosta de sentir dor, não é mesmo? E não pode bater ou chutar o animalzinho. É muito triste ver uma pessoa batendo num cachorro, num gato, chutando uma tartaruga, um coelho. Não pode fazer isso. Se você ver alguém fazendo isso, fala, olha, não pode fazer isso. Você vai se tornar um jovem veterinário. O jovem veterinário tem que proteger os animais. E aí, como que eu vou saber, tio Edgar? Tio Edgar, como é que eu vou saber se o bichinho está com dor? Eu não sei, ele não fala. Então, olha só, tem algumas dicas aqui, olha. O animalzinho, ele pode se esconder, ele pode não querer brincar mais, ele pode não querer que faça carinho nele, ele fica com essa carinha aqui desse gatinho assim, ó, triste. Esse carinha triste, orelhinha pra baixo. Ou então, esse cachorrinho aqui, ó, com a costinha dele, tá vendo aqui, ó? Que tá fazendo uma curvinha, não é assim o normal, né? Quando faz essa curvinha aqui, ó, é porque o bichinho tá sentindo dor. Ele tá ali encolhidinho, ali, pra ninguém tocar nele, ninguém machucar ele, tá bom? E se o bichinho estiver assim, muito provavelmente ele tá sentindo dor. Às vezes você vai pegar em algum lugar, o bichinho não deixa, né? Tem que tomar cuidado com isso. E se o seu bichinho estiver sentindo dor, tiver algum problema, leva ele no médico veterinário, tá bom? Isso é super importante, isso é fundamental. E na nossa próxima aula, o que a gente vai fazer? Vamos desenhar um gato! Quem quer desenhar um gato? Vamos desenhar um gato! E até lá então, meus amiguinhos! Tchau, até mais!